O projeto trata de levar a ciência de uma forma simples, divertida e de qualidade para comunidades rurais de diferentes países, através de fronteiras, rompendo fronteiras geográficas, históricas, sociais e étnicas, aproximando comunidades que normalmente estão distantes. A CIDADE NO BRASIL O resultado foi excepcional, foi muito positivo, eles demonstraram uma empolgação muito acima do esperado, eles procuravam saber mais informações a todo momento, mais do que a gente se preparou para ir lá explicar para eles. E eu achei uma experiência muito boa, ótimo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu nunca tinha me colocado na posição de professor Então eu estava muito acostumado com ser estudante E você tentar passar, tentar ensinar alguma coisa para alguém é uma coisa bem complicada Porque você tem que pensar muito sobre como você vai colocar alguma coisa e aquilo vai fazer diferença na vida do estudante Para que aquilo é importante, sabe? Então eu acho que essa experiência de como você se colocar no momento de ensinar alguma coisa Foi a parte que eu trouxe mais forte, assim Aí eu vou colocar esse negócio aqui De maneira aqui Só Para o projeto em média no município de Lages sempre teve um papel muito estratégico por duas razões Primeiro é um município muito grande em termos de área e que tem regiões bastante remotas A região de menor densidade populacional do estado de Santa Catarina fica no município de Lages Que é justamente a Cochilha Rica onde o projeto começou E a outra característica, a peculiaridade do município de Lages É que foi o berço da escola itinerante Que acabou se tornando um modelo para todo o país Acompanho o projeto Imagine desde há quatro anos atrás Quando eu ainda era orientadora pedagógica da escola E desde então me apaixonei pelo projeto E pelas ações que os alunos fazem na escola com esse projeto E quando o André traz o projeto Imagine para a escola Os alunos já ficam assim Ah, professora, tem que escolher eu, tem que escolher eu E a gente fica encantada, né? Não só os alunos aprendem, como os professores também aprendem Todos os professores querem ser escalados para estar nesse projeto Porque realmente a gente vive em si, a gente... É uma dinâmica muito grande, muito especial e muito produtiva É até o último estágio Agora levanta a mão Suave, perfeito A expectativa era meio que nós, todo mundo, né? Meio geral, que nós ia ter bastante teórica Bastante ficar em sala de aula E na verdade foi, nós superou a tua expectativa Superou bastante coisa nossa Que foi, que nós tivemos bastante com a sua prática Um pouco é teórica Que é o que nós estamos já meio chato Eu diria que é teórica, né? E foi um baguado, um projeto É uma satisfação para a gente Ver que um sonho da gente, né? Ele se torna realidade em vocês Porque a gente pensa, né? Quando a gente sentou e pensou isso há quatro anos A gente era um plano no papel E cada vez que a gente vai e encontra um grupo E consegue comunicar, consegue acender Um palito de fósforo de luz na frente de alguém Vocês não sabem a satisfação que dá para o professor Uma situação dessa E a gente vai ver o que a gente vai ter Música Música